Hello my friends, Peugeot aqui, mais um vídeo aqui no canal do Peugeot. No vídeo de hoje eu trago pra vocês como vocês configurarem os seus botões no mobilador no aplicativo chamado Panda, tá bom tropa? Ó, nesse vídeo eu vou mostrar como vocês configurarem, vou mostrar os botões que eu utilizo aqui, os tamanhos, aonde eu coloco ele, qual são as formas que eu utilizo pra não tá bugando de jeito nenhum o bug denológico, tá bom? Então pra gente começar, tropa, vocês vão fazer o seguinte, eu vou tá zerando o meu code aqui, só que eu vou ter que ser rápido, pro vídeo não ficar muito grande, tá bom tropa? Então vou fazer o seguinte, vou resetar aqui ó, e vem comigo, o que a gente não utiliza no mobilador é isso aqui, então você coloca no tamanho grande, joga pra cima aqui ó, diminui esse aqui também, grande, joga pra cima, diminui, esse botão de atirar também não utiliza no mobilador, puxa pra cima aqui ó, diminui, esse aqui eu não uso, esse aqui também eu não uso, aumenta, joga pra cima, aumenta e joga pra cima, morou? Então, o que mais aqui a gente não utiliza? Se você utiliza isso aqui, ok, eu não utilizo isso aqui, então joga pra cima também, ah duas vex, se você utiliza, você pode deixar o pequenininho aqui, deixa bem aqui no cante ó, se você, como eu, não utiliza, arrasta tudo aqui e joga pra cima também, feito? Já tiramos tudo o que a gente não precisa no nosso HUD, então dá um salva, volta no HUD e vamos lá, agora você vai diminuir tudo, diminui tudo mano, pode diminuir tudo aqui agora, esses botões aqui ó, pode diminuir tudo, depois se tiver que aumentar, a gente aumenta de novo, mas vamos diminuir tudo aqui, pra gente começar o processo, tá? HUD aqui, se já pega o HUD, já coloca aqui, bota 30 aqui nessa misera, 30 aqui, correr, diminuir, kit diminui, diminui, negocinho que você quiser diminuir, você diminui, eu vou deixar aqui no 30 mesmo, vou baixar aqui pra baixo, tá? Então, dá um salve, beleza, agora a gente vai estar configurando os botões, tá? O analógico já tá aqui, então tá perfeito, se o analógico tá aqui em cima, tá perfeito, agora a gente vai colocar aqui ó, nos cantinhos, galera, no mobilador a gente tem que limpar a tela, como assim limpar a tela, tem que tirar os botões da tela mano, deixa ali pra você tá observando, porque você sabe que no mobile o celular tá na sua cara, no mobilador o celular fica um pouco mais afastado, beleza? Aqui ó, não tem segredo, pode deixar assim se você quiser, ou se você quiser dar uma ajustada aqui também ó, pode colocar aqui pra baixo, se você quiser, ou colocar aqui em cima, vou colocar aqui em baixo pra ficar mais bonitinho, tá? É, galera, botões principais a gente tem que aumentar, é, de habilidade personagens, pra gente ver se já tá hábito pra utilizar, e o kit, tá? Então pode botar aí ó, 30 no kit aqui, e 25 aqui, de atirar, pode deixar no 20, tá? Beleza, então o root já tá aqui, configurado no free file, agora a gente vai configurar o do panda, tá? Dá um salve aqui pra não perder, clica aqui, e vamos lá, ó, como vocês podem ver aqui o meu tá uma bagunça, eu vou resetar aqui, pra vocês entenderem mano, analógico, já diminui e coloca em cima aqui do outro, esse botão aqui ó, é o de vista, tá? Se você vir aqui no mais, ó, vista, você vai pegar ele, e vai colocar pra baixo, tá? Ok, agora a gente vai colocar os botões em cima do root mano, ó, colocar certinho, vou tirar aqui, um aqui, você aqui, beleza? Toma, 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 esse botão aqui não dá pra utilizar, então fecha e a mais, posições de botões, pode criar bastante, que a gente vai precisar bastante, ó, eita caramba, vai colocando, vai colocando aqui nos botões, nos botões que tá faltando aqui, ó, deixa esses dois aqui na tela, eu vou usar daqui a pouco, agora a gente vai configurar os botões, ó, o meu armor de rush vai aqui no primeiro slot, então é o Q, esse aqui, pode fechar quando eu utilizo, o F tá certo aqui, o shift, pra gente trocar o shift, pra colocar pra mirar, a gente vai aqui em configurações, é, shot, molde, scult, ou vai tá, tá, dispara no seu, clica aqui, coloca o botão de suspender, o meu é o B, eu volto aqui, coloca o B, o cara, o mouse 2, né, desculpa, tá, os deitar é o Z, de pegar o cogumelo ou colete, é o control, reviver, eu uso o T, abrilhada de pressionagem, o G, mochila, o N, gelo, o 1, kit, o tab, e correr, eu uso o E, beleza? Beleza? Porque eu tirei esses dois outros botões aqui, esses botões é pra mim colocar o gelo agachando, então eu uso o shift aqui, e shift aqui, então eu pego o shift e coloco no gelo, o outro shift, não agachar, beleza? Agora eu vou ver se tá faltando alguma coisa, não tá, vamos dar uma coisa aqui, aqui, vou voltar, vou no treinamento aqui, rápido, mano, rápido, rápido, rapidão, nem 5 minutos já tão de vídeo, mas vamos rapidão aqui, só vou mostrar que tá tudo pegando certinho pra vocês verem, só dá conferir no botão de vista, tá certo? Vou pegar uma arma aqui, galera, aqui é uma dica pra vocês, quando você for comprar, dá pra você configurar o modo, ó, tá vendo aqui escolher? Então se eu clicar no item, depois eu tenho que clicar aqui escolher, né? E se eu pegar aqui um botão aqui, ó, a mais posição, eu vou ver o H, eu coloco o H e colocar aqui, ó, deixa eu colocar, comprar pra ver, aqui, ó, beleza, ó, vou clicar no item, H, beleza, e como que é mais rápido, ó, funcionando tudo de boa, tá de boa, ó, pular, correr, gachar, mochila, tá, deixa eu ver mais, é, tudo certo, né, mano, suspender, que é no B, tudo certinho, então, galera, esse aqui foi o vídeo de como vocês configurar os botões da forma certa, dessa forma aqui que eu ensinei vocês a como colocar o... o analógico pra cima e o botão de vista pra baixo, que é o botão de suspender, vai diminuir bastante o bug de analógico, mas tem outras formas de você também, é, anular esse bug de analógico, eu vou deixar um card aqui em cima, que é um vídeo explicando todos os problemas que acontecem pra acontecer o bug de analógico, beleza? Então, galera, esse aqui foi o videozão, espero que eu tenha sido rápido e que você tenha entendido o que eu trouxe pra vocês hoje ou queria passar, e é nóis, demorou tropinha? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, esse aqui é o canal P.U.GG, mobilador, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho